O lançamento dos novos Xbox Series X e S acontecem no dia 10 de novembro. Para aguçar a curiosidade dos clientes, a Microsoft publicou ontem um vídeo de quase 15 minutos, que mostra como eles vão funcionar. Nas imagens é possível conferir a nova interface e detalhes, como inicialização e abertura. Além disso, o vídeo destaca o recurso Quick Resume, que permite que o jogador troque rapidamente de jogo. Assim é possível sair de um título para o outro quando quiser e sem ter que esperar pelas telas demoradas de carregamento. Outras novidades mostradas são a loja do Xbox e o Xbox App para smartphones. Com o aplicativo, o usuário pode configurar o console utilizando uma rede Wi-Fi. Aqui no Brasil, os consoles serão lançados na mesma data que no restante do mundo. O Xbox Series X tem preço de R$ 4.999,00 e o Series S de R$ 2.999,00. Confira outros detalhes no nosso portal olhardigital.com.br. E aí E aí E aí Obrigado.